Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Emi, e hoje eu gostaria de trazer esse vídeo com algumas explicações. A primeira delas é falando que o meu jogo finalmente saiu, ele foi criado em 30 dias, na verdade em 25 dias mais ou menos, para uma competição. Agora eu finalmente lancei ele ontem, que foi o último dia, no domingo, e esse é o motivo que o canal estava parado, porque eu realmente tive que correr muito, principalmente nessa última semana, para conseguir terminar algumas coisas. Ele foi totalmente feito por mim, então, programação, arte, música, roteiro, as telas e tudo mais, foi tudo criado por mim. Essa daqui é a página oficial do jogo, eu vou deixar na descrição, mas eu queria deixar antes alguns detalhes, tá? Para baixar você tem a versão de EXE para Windows e JAR para Mac ou Linux, também funciona no Windows no caso, mas se você tiver algum problema, talvez seja o JAR, eu não sei. Até agora só tive um amigo que teve problema, mas de resto, no Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 e até no 32, 64 bits estão funcionando normalmente, tá? E outra coisa também é que, como eu disse, esse jogo foi para uma competição, um concurso, então, caso vocês queiram, vocês podem vir aqui em cima, nesse botão vermelho, vem o Submission Page, e aqui vocês tem o Hate This Game, aqui vocês podem votar, eu não posso votar porque eu estou logando na minha conta aqui, né? Mas se vocês quiserem votar, vocês vêm aqui, vai ter um botão para vocês se cadastrarem, vocês se cadastram no site, é só colocar o username, e-mail e senha, vocês cadastram no site, e vocês podem votar no meu jogo. Se eu ganhar a competição, eu ganho o Mac Mini, se eu não me engano, da Apple, que é muito legal, também tem iPad, tem iPod, então, se vocês quiserem votar, é claro. Outra coisa muito importante é que esse jogo, ele está em inglês, e você precisa entender algumas falas para você saber o que você tem que fazer no jogo, então, se você sabe inglês e já quer ir jogando, fica à vontade. Se você não sabe inglês, mas já quer ir jogando também, também fica à vontade. Mas eu vou fazer o gameplay aqui completo, traduzindo todos os textos, tá? Porque eu sei que se você não conseguir ler em inglês, você pode ter dificuldades para entender o que você tem que fazer no jogo. Também queria dizer que esse jogo, ele é muito importante, porque já faz mais de 10 anos que eu crio joguinhos, e nos últimos tempos eu estou tentando realmente levar muito mais a sério, eu estou aprendendo todo tipo de coisa. Não é à toa que nesse caso aqui, eu consegui fazer todas as áreas ao mesmo tempo, dentro de 25 dias. Música, efeitos sonoros, programação, imagem, animação, tudo tem animação, vocês vão ver aí também. Tudo não, né? Na verdade, só os personagens, porque não deu tempo de animar o resto. Mas enfim, então, esse jogo é muito importante. Vocês sabem que aqui no canal, eu não fico pedindo para dar like em vídeo, nem para ficar compartilhando nas redes sociais, etc. Eu só peço para me seguir no Twitter. Mas, eu queria dizer que se vocês têm algum amigo que gosta desse estilo meio survivor horror e tal, um pouco mais assustador, você passe o jogo para ele. Não precisa nem passar o vídeo, mas se você puder passar o jogo para ele, para ele jogar, porque realmente, uma das coisas que me deixa mais contente é quando alguém joga o meu jogo. É realmente muito gratificante. Então, se você puder fazer isso, e claro, se você também puder votar aqui na competição, também ficaria muito grato, tá? Aqui também tem a parte de comentário, se você quiser comentar alguma coisa, tá? Bom, e como agora eu já entreguei o projeto, é provável que agora eu tenha mais tempo para poder gravar vídeos de novo, finalmente. Então, o canal deve voltar ao normal aí, aos poucos, tá bom? Então, é isso. E vamos finalmente jogar o jogo, Darken 10 Space. Ah, mais uma coisa que eu esqueci. Se você se interessa por música, soundtrack tá aqui. Se você se interessa por programação, todo o código fonte tá aqui. Se você se interessa por... Se você só quer ver o desenvolvimento, o devlog está aqui. Se você quiser me seguir no Twitter, também está aqui. Bom, então vamos logo para o jogo. Então, vamos finalmente jogar o jogo aqui agora. Eu vou começar um novo save, tá? Vocês podem apertar ele Alt, Enter para entrar no free screen. Vocês já estão acompanhando aí uma das músicas. Tudo vai estar na descrição, inclusive as músicas, tá? Vocês podem até utilizá-las, se vocês quiserem. Eu dou todos os direitos. E vamos finalmente começar um novo jogo. Bom, eu vou falar um pouco menos para vocês aproveitarem um pouco os efeitos do jogo. Porque realmente eles fazem muita diferença. Então, vamos lá. Esquerda e direita para andar. Então, já estamos andando. Aqui é um mini tutorial, né? Essa primeira tela. X para interagir. Olha aí. Que bonito. Vamos continuar aqui no tutorial. F1 para ajuda. Apertando F1, então, aqui nós temos alguns comandos básicos. O X interage. O Z volta, né? Quando você vai no menu. O F ativa a lanterna. O espaço atira. O menu é o C. E o P é o pause. Tá? Então, vamos seguir. Aqui o caminho e... Ok, está muito escuro. Chegamos em uma porta. Opa. O que está acontecendo? Minha cabeça. O que é esse cheiro? Eu vou jogar como se eu não conhecesse, tá? Porque eu conheço o jogo. Mas eu vou jogar como se eu não conhecesse. Para vocês aproveitarem um pouco mais aí do gameplay. Vamos lá. Aqui estamos na porta da jaula. Então, nós estamos presos, né? Porta da cela. A porta está trancada. Eu preciso encontrar uma maneira de abri-la. Ok. Não podemos passar por aqui. Então, vamos seguir para esse lado. Uma cama. Isso é apenas uma cama. Muito obrigado. Estamos seguindo. Um corpo em decomposição. Se vocês verem bem aqui, tem... Dá para ver mais ou menos aí um cara morto. Você encontrou uma chave dentro do corpo. Pressione C para acessar o menu e use-a. Então, aqui está a black key. Então, vamos ver aqui. Se eu utilizar fora, aparece. Nada acontece. Agora, se eu vir para cá. Porta destravada. Então, para usar os itens, a gente tem que ir no menu e utilizá-los, tá? Interagir. Você encontrou... Você encontrou uma lanterna. Pressione F para ligá-la. Mas, tome cuidado. Apertamos o F. Podemos ligar a lanterna. Desligar. Aqui o corpo em decomposição. Aparentemente, é um outro astronauta que morreu ali dentro do... Aqui dentro dessa cela. Agora, por que estamos aqui, hein? Alguém pode me explicar? Existe alguma coisa se movendo. Tem alguma coisa se movendo, mas eu não consigo ver. Ok. Vamos seguir para cá. Opa, opa. Volta. Vamos entrar nessa porta. Ok. Entramos numa sala. Temos uma arma. Interagir. Você encontrou uma Frozen Gun. Pressione espaço para atirar. Frozen Gun, como o próprio nome diz, ele é uma arma que congela. Ouviram o eco, então? O som do jogo faz toda a diferença. O jogo é cheio de eco, inclusive. Justamente para dar a impressão que você está nesse tipo de ambiente. Então, podemos congelar aqui o inimigo. E depois ele descongela. É mais ou menos essa que funciona a mecânica para você passar aí dos inimigos. Vocês viram que tem um cooldown, um reload para você poder atirar de novo. Bom, então vamos para cá. Deixa eu ligar a lanterna. Como o próprio texto disse, a gente tem que ser cuidadoso com a lanterna. Porque você tem luz em volta de você, então os inimigos podem, por exemplo, a gente encontrar mais rapidamente e tal. Opa! O inimigo aqui. Geralmente as pessoas, quando elas jogam, elas tendem a ir para o lado primeiro. Porque é o lado esquerdo. Mas ali você encontra o inimigo, que é muito forte. Inclusive, se você tenta congelá-lo, ele dura, acho que um segundo, se eu não me engano. Então você não consegue passar por ele. Então vamos pelo outro caminho. Inclusive, a primeira vez que eu fui para lá, mesmo sabendo como era, depois que eu coloquei o som, realmente fez muita diferença. Aqui nós temos mais uma música. Encontramos um mapa. Olha só, pressione C para acessar o mapa. C, Map. E aqui está o nosso mapa, a nossa posição e algumas outras salas também. Que interessante. Encontramos um mapa aqui. Deixa o local que nós estamos. Vamos seguir para cá. Ok, aqui nós encontramos um save point e também alguém. Parece que está ferido. Vamos ver. É o Nila. É o nome dele. Nila. Um sobrevivente? Como isso é possível? Meu nome é Nila, meu amigo. Meu nome é... Desculpe, eu não sei. Como você chegou aqui? Eu estava tentando escapar. Mas uma criatura gigante quase me matou. Então eu decidi apenas morrer aqui. Uma criatura gigante? Por que você tentou enfrentar... Por que você tentou enfrentá-la? A criatura está protegendo uma chave. Você poderia tentar pegar a chave? Ahn... Talvez. Pegue esse crowbar, né? Esse pet cabra. Você pode utilizá-lo para mover objetos pesados. Talvez existe um outro caminho para chegar até a sala. Sistema... Um pet cabra foi adicionado. Pressione C para acessar o menu e utilizá-lo. Então podemos ver aqui agora. Nós temos uma lanterna. Uma frozen gun. Um mapa. E um crowbar, que é o pet cabra. Ok. Deixa eu salvar aqui. Se eu vim a progress, please. Salvando o progresso. Por favor, não faça o jogo. Progress salvo. Ok. Então vamos seguir o caminho. Olha só que interessante. Agora nós podemos mover objetos pesados utilizando crowbar. Tá. Então será que eu consigo mover isso aqui? Nada acontece. E ele falou também em questão da chave. A gente já viu onde que é a sala ali da criatura gigante. Então provavelmente ela está guardando uma chave. A porta está trancada. Eu preciso encontrar uma maneira de abri-la. Ok. Vamos ver o mapa então. Olha só. Nós estamos aqui nessa sala. O monstro fica ali em cima na esquerda. E ali tem uma sala onde provavelmente está a chave. Então a gente tem que achar uma maneira de chegar até lá. Segundo o Nila, ele nos disse que podemos utilizar o pé de cabra para mover algum objeto pesado. Vamos ver. Será que tem algum objeto pesado no caminho? Eita esse som. Ok. Acho que está tudo certo. Pronto. Opa. Agora os sons mudaram. Nós vamos continuar seguindo. Ah, inclusive deixa eu mostrar o que acontece quando você toma um hit. É isso que acontece. Socorro. Ai, levei mais um. Não pode, vou morrer. Ai, pronto. Se bem que está tudo escuro. E a sua lanterna não funciona. Se não você recebe o hit. Deixa eu entrar aqui antes que aconteça alguma coisa difícil. Deixa eu aumentar a minha vida. Pronto. Será que eu consigo utilizar o crowbar aqui para mover essas caixas? Ops. Crowbar? Não. Nesse daqui. Também não. Nada acontece. Então vamos continuar seguindo. Eu sei que tem mesa para cá também. Para ver se a gente consegue aí mover algum objeto com o crowbar, o pé de cabra. Se a gente vir no mapa, olha onde a gente está e olha onde o monstro está que é lá para cima. Então vamos seguir para ver o que a gente consegue fazer. Aqui temos a cama e também aí o nosso amigo astronauta. Será que eu consigo mexer aqui? Crowbar? Ah, olha só. O que? Um túnel secreto? Então movemos a cama. Então movemos a cama aí com o pé de cabra. Vamos entrar então num túnel. Estamos entrando aqui num túnel. Tem vários minérios aqui. Um lugar bem estranho. Bem diferente. Vou até desligar a luz. Espero que não tenha nada no caminho. Isso aqui faz parte da história também, mas acabei que eu não consegui colocar mais detalhes e tal. Talvez uma continuação eu explique. E chegamos aqui. Temos uma caixa. E temos... Opa. Interagir. Você encontrou uma chave. Nila estava... Nila estava certo. Como ele sabia disso? Hum. Interessante. Se eu entrar aqui... Oh, moço. Ok, volta. Então, bom. Nossa mão já estava bem do lado da porta. Então vamos voltar aqui pelo caminho. Vamos continuar seguindo. Aqui sim é o save point. Eu posso entrar aqui. Mas eu já vou vir aqui direto. Para não perder muito tempo. Usamos a chave. Ok. Porta aberta. Vamos continuar seguindo. Deixa eu ligar a lanterna antes que... Esse som... Uma sala. Temos os produtos químicos. Ler. Bomba magnética em desenvolvimento. Humanos têm que morrer. O alien. Bomba magnética poderosa. Forte. Humanos têm que morrer. O alien. Bomba magnética pode desabilitar qualquer dispositivo eletrônico. Humanos têm que morrer. O alien. Bomba magnética salve o rei. Humanos têm que morrer. O alien. Então, basicamente... Quem é o alien? O personagem se pergunta. Quem é o alien? Então, pelo que nós lemos aqui... A bomba magnética consegue desabilitar qualquer dispositivo eletrônico. O que é bem interessante. Vamos continuar seguindo. Opa, um som estranho. Se liguei a luz aqui. Interagir. Você encontrou uma bomba magnética. Essa bomba é perigosa. Eu deveria utilizá-la? Boa pergunta. O que é isso daqui? Você encontrou um attachment para Frozen Gun. Qual é a tradução de attachment? Como se fosse um acessório para sua arma. Inimigos podem ser congelados por mais tempo. Mas o cooldown, a recarga, foi aumentada. Então, podemos congelar por mais tempo. Porém, o reloading dele é maior. Então, aqui nós temos uma coisa interessante. Olha só. Nós temos dois prédios iluminados. As luzes estão acesas. Então, uma nave espacial alienígena lançando o que provavelmente é aquela bomba. Que a gente acabou de pegar. Podemos ver aqui. Olha só. Magnetic Bomb. E eles lançam essa bomba no planeta. Aqui está todo iluminado. Então, todas as luzes se apagam. Ou seja, a bomba pode desabilitar os equipamentos eletrônicos. Então, eles acabam com toda a energia no planeta Terra. Então, eles invadem o nosso planeta. Esse é o plano do alien. Vamos continuar seguindo. Deixa eu ver onde eu estou no mapa. Ok. Aqui vai ter uma porta. Os inimigos vão ficar congelados por mais tempo. Porém, a minha recarga, o meu reloading é um pouco maior também. Vamos entrar nessa porta. A porta está trancada. Legal. Aqui é uma estratégia interessante. Porque quando você liga a lanterna, você atrai os inimigos. Então, você pode acrescar para mais longe. Daí, você pode vir até aqui e utilizar a arma. São mecânicas do jogo. Você utilizar a própria iluminação. Essa era uma ideia, na verdade. Utilizar a iluminação do jogo para você atrair os inimigos. Então, vamos lá enfrentar a criatura gigante, que quase matou o Nila. Frozen Gun, inclusive, o nome eu tirei do filme Frozen. Baseado nele. Então, vamos lá. Tem que ser rápido aqui. Congela aí. Congela de novo. Acho que ninguém sabia que dava para fazer isso, né? Meus amigos, eles foram direto e saíram pela outra porta. Opa, esse som. E saíram pela... Pelo buraco lá do outro lado. Mas você pode voltar pelo mesmo caminho, o que é muito mais rápido. Inclusive, o que acontece se a gente falar com o Nila agora? Nila, bom trabalho. Se você sair daqui, por favor, lembre-se de mim. Eu sei como pilotar uma nave espacial. Ok, né? Então, aparentemente, o Nila era um piloto. Interessante. Já que ele sabe pilotar, né? Então, mas vamos seguir aqui o caminho. Pim, congelado. Opa, a porta está trancada. Destravada, pronto. Opa. Esse som é um pouco assustador. Interagir. Este é o centro de comando? Eu não sei como funciona. Talvez eu possa utilizá-lo para parar o alien. Hum, nosso planeta está em perigo. Isso é verdade. Então, vamos aqui ao centro de comando. Olha só. Significa que nós estamos no espaço. Então, você deve ver ali o planeta Terra. E aqui temos uma nave espacial. Eu não sei como pilotar uma nave espacial. Mas o Nila sabe. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Primeira coisa. Hum, a gente tem que parar essa nave. Então, a gente talvez possa utilizar a bomba magnética. Hum, agora nós temos um tempo ali que vai ser da explosão. E nós temos que voltar para buscar o Nila. Afinal, ele é que sabe pilotar a nave espacial. Muito obrigado por voltar, meu amigo. Ok, então vamos levá-lo até lá na nave espacial. A bomba está ali. Chegamos na nossa nave espacial. Nila. Muito obrigado, meu amigo. Mas você permanece aqui. O quê? O que você está fazendo, Nila? Por favor, não me chamem de Nila. Este não é meu nome. Este não é meu nome real. Ha, ha, ha. Não, não, Nila. Não. O desgraçado fugiu na nave. Ok, eu tenho voz... Não, eu tenho... Ok. Todos os dispositivos eletrônicos foram... Danificados. Todos os dispositivos foram danificados. Eu preciso encontrar uma maneira de sair daqui. Tá. O Nila foi embora e deixou a gente aqui. Depois de tudo... Ai, ai. Bom, eu não consigo ligar minha lanterna. Porque tudo foi danificado. Tudo que tinha alguma coisa eletrônica. Ok, agora está bem escuro. Vamos entrar na porta. E assim termina o primeiro ciclo do Darker Than Space. Significa mais escuro que o espaço. Então, esse é o jogo. Esse é a demo do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito divertido fazê-lo embora muito corrido. E uma coisa que eu acho que ninguém, nenhum dos meus amigos tinha percebido. É que o Alien, que é o cara do mal, vocês leram ali na parte da bomba. O Alien. Se você ler Alien, ao contrário, começando da última letra, você encontra a palavra Nila. Então, o Nila, na verdade, é o Alien. E ele fugiu. Nós o ajudamos a fugir dessa nave. E agora nós estamos presos dentro dela. Enquanto o Nila, o Alien, conseguiu fugir. E agora, o que será que nós teremos que fazer para terminar o jogo? Bom, então é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Os links estão todos na descrição, tá bom? E é isso aí. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido. E não percam os próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau. Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto